e olha aí gente como é que tá como é que tá ferida o tumor que explodiu ó o pulso que sai esse aqui é ainda que ainda tem um pouco né mas ontem ontem quando realmente vazou dava preencher uma xícara de tanto pulso que saiu aí eu faço limpeza com água oxigenada 10 volumes aqui também eu uso um é um remédio que anestesia e também é desinfeta ferida né e ajuda na cicatrização e depois eu fazer toda a limpeza da ferida eu ponho uma pomadinha de antibiótico né que é tipo nebacetim e é isso aí né filha e tá ficando boa é coisa mais linda do papai aos pouco vai diminuindo essa infecção né filha que é do que é do meu papai ama ela muito linda minha gorda você é gorda do pai você é bunduda você é bunduda do papai é